Boa ideia da gato, boa ideia da gato Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada, amalvador nascido Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repuxa do cavaco O alagoa não mora Botei de ladinho, botei de ladinho, botei de ladinho DJ Danielson Chegou na minha cama como a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda fico apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé É o Angelinho DJ Danielson O bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a praba, chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a praba, chama as amiguinhas que gostam das cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas safadas Sequência de botadona na rapa dessas mãos Ela só quer socadão, setadinha e rebolada Vai ser papá sim, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Foi bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a frava, chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a frava, chama as amiguinhas Vai, vai, sequência de Palta Dona na rabada, essas malvadas sequência de Palta Dona na rabada Ela se quer secadão, secadinha e regolada, vai ser pá, pá, pá É papá nessa mão, ela só quer essa Cada um sentadinho e é bolada Mas é papá, papá Opa nessas malvadas É papá, papá Puxa do cavaco, o alagoano estourado Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim, assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz o peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz o peito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz o peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz o peito Bora pra mim Vamos melhorar o bichinho Furacão Hit, aceitou mais uma Alô Max, low de CD Repertório no Chama Ela senta e faz caras de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai baby, vai Senta com o amor Porque eu sei amor as outras vezes Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Alô meu parceiro, alô Oliveira Alô Joab Fui do cavaco O alagoano estourado Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho J.M.C.D. Ela senta e faz caras de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz caras de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai baby, vai Senta com o amor Porque eu sei amor as outras vezes Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito Produções Pensou em pendrives, SSD Cartões de memória e cabos de celulares De alta qualidade Pensou Master Drive E se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua onda E quer saber Se o papai tem uma sede E se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Pra virar de costa Pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende A quem tá me perguntando Alô meu parceiro cremosinho Onde do cavaco, o alagoano estornado Tamo junto meu parceiro, presença da mídia Que curió, que quer saber se o papai tem um acerto E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade E quer saber se o papai tem um acerto E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, de quem tá me perguntando 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 Recém-largada é assim Perfil atualizado, legenda de sal Lagueir começa a sair É só cena de algo que está desoperado Relocalização de valor dado Encervações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante O som do carro, só toca indireta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Curte cores formatura Legalização de valor dado Encervações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro No meu carro, só toca indireta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante No meu carro, cê tá molhando o volante No meu carro, só toca indireta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu e não esquece antes Alô meu parceiro Fábio Resende E não esquece antes Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de rina Agora é sarra, 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 sarra Sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho mais gostoso do Brasil E assim, paredão do Maracujá Tamo junto Mais slow de CDs Não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com a atual Igual fiz com a minha ex Vou namorar No amor Namorar não pode O namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de Puxa do cavaco, o alagoano estourado Hermosa, sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão, gostosa De um jeito que eu como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rafa dela eu não largo não Faz moça o ventinho pra mim E quem nesse rave então Ela já tá louca Puxa quem cita em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai moça o ventinho pra mim E quem nesse rave então Ela já tá louca Puxa quem cita em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa, sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rafa dela eu não largo não Vai moça o ventinho pra mim E quem nesse rave então Ela já tá louca Puxa quem cita em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai moça o ventinho pra mim E quem nesse rave então Ela já tá louca Puxa quem cita em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé Deixa ela molhada Tocar pra sentar Tapa essa doce Cria da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Black lança na boca da fé Deixa elas molhadas Tocar pra sentar 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 Tá tocando gol, eu vou machucar só um pouquinho Tá passando se focar aí, só pra tu lembrar de mim Tá tocando gol sozinho Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo A batida mais do solta do braço Fudendo, 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 fudendo Saí com a galera, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebei ela pro branco só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Onde o Rogerinho tá, tá fudendo de novo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Foda o solinho, vai ali Saí com a galera, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eita que parra boa Do nada eu comecei, agarraram a novinha Bebe ela pro canto só pra dar Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Onde o Rogerinho tá, fudendo de novo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Vamos gravar, vamos gravar Segue, segue esse paredão aguenta Meu parceiro Taciso da Acordeon Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido Com o som no talo Ouvindo Tassi Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E aí 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 Tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desiludido E o som no talo Ouvindo o danse Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha produção de tela Então me engana na minha goela E vontade de ligar Mas suburqueado de tudo na vida dela Só resta a produção de tela Então me engana na minha goela Só um lindo de cachaça Anjeirinho Tamo junto meu parceiro MC Tocha Fuge do cavaco O alagoano estourado Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Você sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua Não falei de mim É sempre assim Põe na tua cabeça que é o nosso fim O alagoano estourado A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Davendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir, desci Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe, tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Assista, meu irmão